O comentário de Fernanda Barthi, oferecimento Halter Química, gente seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Vão achar aqui que eu estou perseguindo o Supremo Tribunal Federal. Não é nada disso. Mas o Gilmar Mendes, o ministro, não me deixa descansar. Essa semana ele aprontou mais uma. Proibiu qualquer investigação relativa ao Glenn Greenwald de ter prosseguimento. Ou seja, é proibido investigar o Glenn Greenwald do The Intercept, que usou supostas conversas, supostas transcrições de supostas conversas dos procuradores da Lava Jato, junto com o ministro Sérgio Moro, nas reportagens do The Intercept. E o Gilmar disse, não pode investigar o Glenn Greenwald. Bom, eu quero saber aonde que está escrito na Constituição do nosso país que o Supremo Tribunal Federal tem o poder de proibir uma investigação de acontecer. Como eles já fizeram, dissolvendo essa semana toda a força-tarefa da Receita Federal, que estava investigando 133 pessoas ligadas a agentes públicos que poderiam estar envolvidas com movimentações estratosféricas de dinheiro acima dos seus ganhos. Entre eles, a esposa do Gilmar Mendes e a esposa do ministro Dias Toff. Essa eles também dissolveram. Foi o ministro Alexandre de Moraes que decretou que não só a força-tarefa fosse dissolvida, quanto os servidores envolvidos na investigação fossem afastados. E para piorar tudo, que o Tribunal de Contas da União decretou que todos os servidores da Receita Federal que tiveram acesso à investigação tenham seus nomes enviados para o Supremo Tribunal Federal. Uma caça às bruxas, assim, impensável. Quase um estado de exceção de um governo paralelo que tem sido exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, assim, é impensável que o Gilmar Mendes, um caro ministro Gilmar Mendes, que eu não consigo chamar de sua excelência, ache que tem gente que está acima da lei nesse país. Ninguém está acima da lei no Brasil. A lei tem que ser igual para todos. Se eu posso ser investigada, ele também pode ser investigado, a esposa dele pode ser investigada, o Glenn Greenwald pode ser investigado, deve ser investigado, porque sabe-se lá de onde saíram aquelas conversas, o que esteve envolvido com a aquisição daquelas conversas, se houve dinheiro envolvido, quem pagou, o que mais esteve envolvido nessa negociação. Ou seja, é interesse público elucidar essas questões. Então, mais uma vez, Gilmar Mendes e Supremo Tribunal Federal Brasileiro são uma vergonha nacional. O comentário de Fernanda Barti, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e Revendedor Autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326.